Enfim, estamos na festa do Peão de Barretos 2023, Panda. Só que acabaram de informar a gente, a gente está tentando de tudo quanto é maneira conseguir entrar. Só TV, só veículos de imprensa importantes podem entrar e disseram que nós não somos tão importantes assim. Vamos entrar e meter no louco de estufar o peito, fingir que a gente é alguém muito foda. Fala um programa aí de TV aí, já, não sei. Essa é a hora, tem que dar certo, pelo amor de Deus, a gente viajou sete horas pra estar aqui, cara. Não é possível que a gente não vai conseguir entrar, nem a nossa senhora. Fátima, olha só como é que está isso aqui, olha que doideira. É simples, está aqui, tem um aplicativo com QR Code, você clicou no seu QR Code? Simplesmente colocou aqui na catraca e ó, validou, passou. Graças a Deus, a nossa emissora está um sucesso. Vem Panda, bora, entramos, passar, passou. Ó, vambora Panda, passamos porra. Um abraço aí pra nossa equipe, pra nossa emissora de TV. Entramos, entramos, caralho, porra. Vambora! Juca da balada! Entramos, entramos, entramos! Clima romântico, clima de amor no ar. Eu estou meio perdido, quem estão fazendo o show agora aí? Tá todo mundo perto, bora! Oh, 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 oh! Estamos aqui em Barretão, vamos fazer agachamento com a santaria pra cima, pra baixo. Seu pai é bombeiro? Não, por quê? Porque eu quero apagar os seus fogos. Um beijinho. Chupando um pirulitinho, né, barretão? Você quer chupar? Adoraria. É tão pequenininho, mas é tão saboroso. É verdade? É verdade. Os pequenos frascos. Ó, isso é bonito, o cara assumindo que tem micropênis, é isso que eu gosto, caralho, humildade. Te braguei! Vocês vieram pra ver que show hoje? O seu. Deixa eu tirar uma dúvida. É verdade que o bigodinho faz cosquinho na hora H? Eu amo chupar do ***. Eu só faço isso pelo meu trabalho. Você sabe que isso aqui é só jornalismo, né? Mais um. Quer me beijar também? Vou beijar quem? O estilo desses caras. Dá uma altinha aí pro pessoal. Lembra um pouco o Beto Carreiro, né? Beto Carreiro nos dias atuais. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, Tô. Clima romântico. Clima de amor no ar. Você é um mountain boy também? Monto, peraí. Barretão nesse look maravilhoso. Samara presente. Valeu, Samara. Tô bonito demais. É o Rambo Noir. Rambo Noir. Qualquer indígena mais tecnológico do Brasil. De um capitão wi-fi, pornô, tá aqui, você vai ver quantos anos foi Barretos? Primeira vez. E talvez seja a última nesse embalo que tá aí, ó. Tá pegando moeda? Até agora não. E aqui na Arena Barretos é um choque de culturas. Atrás de mim tem a Arena Churrasco. E do meu lado, o churrasco. E olha o tamanho desses bois, panda. Em relação ao meu irmão, como é que é o nome do animal? Mandrake. E do boi? Quantos anos a cidade de Barretos recebeu você? Seis seguidos. E quantos anos você já recebeu em Barretos? Graças a Deus nenhum. Já viu uma vaca dessa aqui no rodeio? É mais embaixo, é mais embaixo. Tá mora essa teta? Só teta. É só tomar tatá na fila. Sai quentinho pra beber na hora? Que barilha, é igual leite com tod. Tá aí, panda. Mais uma montaria aí. Parece que nesse caso o boi venceu. Tá cheio da festa aí do Barretos aí? Sua mãe está solteira? Já beijou três hoje. Quer beijar o quarto? Não, pega o meu peito. Ah, gostinho de cowboy esse beijo aqui. Esse é o mais bem que você pegou hoje. Caraca, tá caindo o regimento, hein? E muitos brinquedos aqui, um dos mais famosos, a roda gigante pras pessoas. E a roda gigante pros bovinos também, panda. Será que eles estão se divertindo? Essa rosa aqui, vocês vão dar pra quem? Pra quem você vai dar o votão? Pra ninguém, pra ninguém. Não, 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 não. Fica comigo essa noite. Oi? Fica comigo essa noite. Nossa, pegou a rosa e deu fora no cara. Você sabe? Tá sabendo da atração surpresa que vai ter ali hoje? A atração que eu sinto por você. Dei a rosa, dei o beijo. Desculpa, eu vou sair daqui, senão os caras vão perder a linha comigo. Você tomou o amor do rapaz? Ah, de brincadeira. Caralho, clima horroroso. E aqui o camarote de Barretos é o lugar mais democrático que existe. Tem muitas pessoas importantes, pra quem ninguém conhece. Já já a gente tá aí, mano. Tá quase lá. Só falta ser importante. Vou disponibilizar pra essas meninas os ingressos pro churrasco. Amanhã. É, amanhã no churrasco. Se a gente fizer um selinho triplo aqui. Ingresso garantido. Ingresso garantido. É assim eu vendo os ingressos. Eu vou mandar o QR Code depois. Depois eu mando o QR Code. Estamos aqui com esse. São os caras mais bonitos dessa festa. Dá um sorriso sermoso pra câmera aí. Você gosta de rodeio? Gosto, fala. Então deixa comigo que em 8 segundos eu te faço feliz. Você gosta de rodeio? Gosto. Mas em 8 segundos eu faço pra ser feliz. Gostou? Esse é o coração precoce. Foi ruim. Vamos lá. Se liga nos caras do Elma Chips. Esse cara vende de tudo. Panda, mostra aqui. A placa do Elma Chips e o corpo é de um cigarro solto. Isso é Juca na balada. Juca! 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 Juca na balada. Mais uma vez aproveito pra se inscrever. Mandar pra todo mundo. Vamos subir aqui. Chamar ele pelo nome. Fazer um carinho nele. Mandrar. Olha aqui, mano. Isso aqui, meu Deus. Parece que a perna tá crescendo mais arborrosa, mano. Isso aqui? Não tem perigo. Bora, bora, bora. Bora, bora, rapaz. Pra você que tá aí, ele deu uma rabada. Normal? Ah, esse é o cupim do boi, cara. Olha que delícia. Já fiz muito churrasco nessa parte do boi aqui. Hoje eu tô aqui com ele. Esse animal é o melhor amigo do homem, meu irmão. Vocês, mineiros. Conseguem se dar bem com a mulherada em rodeio? Ah, cara. É um monte de paralelo. Só as gasadas que tá dando certo. A solteira não tá dando. Caramba. Gosta de pirulito? Gosta. Pode chupar. Ah, se você chupar, eu chupar. Acho que a gente pode... Pode? Pode. Gostoso. Faça uma cantada, aquela cantada boa nela. Bota, não. Bota, não. Cancela. Tá com medo de expor que tá pegando um cara feio. Isso é normal. Isso acontece. Às vezes, você tá sob efeito de algo... Acontece essas coisas. Ah, eu sou bom! Eu sou bom! Como é que é o nome do grupo? Planet Country. Chegando Planet Ramp. Não acertou muita coisa hoje, hein, meu irmão? Dois acertos. Ele é bom de mira? Bom de mira. Acertou meu coração. Ah, cara. Isso aqui só erra buraco quando ele quer, né? Com todo meu coração, de tudo aquilo que eu tenho, você aceita se casar comigo. Ahhhh! Pera, pera, pera. Sim! Eu não! Ahhhh! Caralho, casamos, cara, hein? Não sei se vocês vão ficar felizes ou mais tristes depois desse dia, mas... Estão bêbados ainda. Que dica que um casado daria para um casal que ainda é solteiro? Amar e meter. A melhor coisa. Quantas vezes por semana? Ah, pelo menos umas três, né? O nome é bom? Muito bom. Pintudão. Como é que é seu nome? Flávio. O seu? Mariana. O seu? Sandra. Sandrinha! Sandrinha! Você está tão linda hoje, Sandra. Olha esse modelito, que gostosa. Dá uma voltinha, Sandrinha. Ó! Ei, 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 ei! Dizem que nos menores frascos são os melhores perfumes. Eu posso te enxerar? É, pode ser. Você sentiu o seu perfume? Nossa, que cheiro gostoso, Sandrinha. Tá tão lindo. Você é tão difícil, Sandra. É, mas tem que ser, doutora, doutora. Sério? Ela é dentista. Você é dentista. Você quer cuidar da minha boca? Vocês dois têm traços orientais. Eu tenho. Eu não. Ah, é maconha. Deve ser o olho fechadinho. Quem que é ele que você falou? É a pessoa mais idiota de Barreto. Caramba, alguém ganhou de mim aqui. Arroz, meu irmão. Arroz, meu irmão. Arroz. Arroz? Arroz, arroz. Porque todo mundo come. Não. Ê, não sei. É verdade que um bigodinho desse aqui faz cosquinha, né? Eu acho que faz, porque ela tá rindo e ele nem gostou rindo. Você tá gripada? Não. Um peitão. Peito cheio, meu Deus. Esse tipinho que você encontra aqui, tá vendo aí, ó? Se eu não ganhar um beijo, pelo menos um processo eu não ganhar hoje em vista. Desculpa, é que eu vim ver o show e encontrei esse espetáculo aqui. Agora eu tô meio sem cheiro. Um beijo no rosto, só de flor. Vai aqui, vai aqui, ó. Parece que tá passando rola na minha cara. Você tá sabendo da atração surpresa que vai ter aí hoje? Não. A atração que eu sinto por você. Só tenho essa. Que gostinho de cowboy. Fala, gordinho. Fala uma vez que preste. Cuidado nisso. Os vagabundos só passaram a mão por dentro e sentiam lá. Vamos ver o joquinho dele lá. Entrei. Você é vereador? Não, eu sou vereador. Ó, o caixa dois, a gente já sabe muito que ele tá guardando aqui. Nós estamos na festa do Piel, então. Vanessa, casa comigo que você não passa fome. Que dia você come linguiça? À noite a linguiça te come. Aaaaaaah! Aaaaaah! Esse cara gosta de um canete também. Gosta de uma rocha. Diz que vai comer de dia, mas tem uma carinha de brocha. Desculpa, acertei o rosto da mulher cutubelada. Juca na balada! Como é que são os eventos com Juca na balada? Top demais! Nossa! Pera aí, pera aí, deixa eu ler certinho. Ricardo Castro. Pau de jumento. Pau de jumento. Mão, o que que você tá vestindo hoje? Samar Presentes. Tô bonito? Tá animais. Ô, você tá ajeitado animais, cara. Samar Presentes. Só faço, não. Você acha que a vida é um copo meio cheio e meio vazio? Meio cheio e nem vazio. Dano pra viver. Dano pra tomar. É. No cu. Só se for. Alô, testando. Alô, Piquete. Piquete que não quis contratar a gente, ó. Piquete que não quis contratar a gente, mas tamo em Barretos, caralho! Aaaaaah! Pera aí. Meu Deus. Esse é o cupim do boy. Nossa, só se for. Caralho, casamos, cara, hein. Super Piquete. E esse foi mais um episódio no Barretão dessa vez com o Juca na balada. Manda pra todo mundo se inscreve. Isso aqui já deixou de ser ser galente, virou o show do Marcelo D2. Semana que vem a gente tá de volta com mais. Valeu, gente! Valeu! Juca na balada, porra!